Nos próximos capítulos de Nos Tempos do Imperador, Zayla vai acertar facadas em Pilar depois de flagrá-la em um momento comprometedor com Samuel, que não deixará barato a atitude da vilã e acabará com a megera de uma forma surpreendente. Tudo começa quando Zayla fica sabendo por Guêbo que Samuel está na casa de Pilar. Determinada a acabar com o relacionamento dos pombinhos, a vilã vai a casa com sangue nos olhos para fazer sérias acusações a respeito da médica. Chegando no local, Zayla bate a porta, mas não é atendida. Ela ouve ruídos estranhos por trás da porta e ao se escorar para conseguir ouvir melhor a conversa, ela acaba percebendo que a fechadura está destrancada. A vilã entra na casa sem saber o que está prestes a ver e vai caminhando lentamente pelos cômodos, se aproximando cada vez mais do barulho. Ela chega próximo a um quarto e nota que o barulho está vindo de lá. Ao entrar pela porta, a megera tem uma surpresa totalmente indesejável. Ela se depara com Samuel e Pilar quase nus aos beijos em cima da cama e fica possessa. A médica e o músico ficam espantados com a audácia de Zayla e Samuel se transforma totalmente por ter seu momento de amor totalmente arruinado pela cobra. Zayla, eu já te disse, eu não te quero mais, some daqui, tenta entender que eu amo mesmo, é a Pilar. Zayla faz mais uma das suas tentativas humilhantes de reatar com o escravocrata. Entenda Samuel, essa medicazinha, ela não é mulher para você. Ela está cheia de podres para contar, ela não é quem você imagina. Pilar rebate a megera, mas foi você que ele descobriu os podres, não foi? Não de mim, o nosso amor foi destruído por uma mentira e entre você e o Samuel só existiu capricho por sua parte. Zayla empurra Samuel e parte para cima de Pilar, arrancando ela da cama pelos cabelos. A médica surpreende a vilã ao mostrar que tem domínio em defesa pessoal e acerta vários tapas na cara de Zayla, que fica desnorteada no chão. Tomada de ódio, a bandida se levanta e surpreende a todos quando puxa uma faca de sua bolsa e grita. Isso não vai ficar barato sua garotinha, o Samuel é meu e sempre vai ser, nem que seja preciso tirar você do meu caminho. Antes de continuarmos, já clica no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te deixa sempre por dentro de todas as novidades de Nos Tempos do Imperador. E aproveita e escreve abaixo de qual lugar do Brasil você assiste a novela. Descontrolada, a megera desfere três facadas em Pilar, próximo ao peito da jovem, antes de ser imobilizada por Samuel, que está prestes a se vingar por seu grande amor. Samuel grita para a vilã enquanto vê Pilar sangrar. Você ficou louca, Zayla? Por que você fez isso, sua maluca? Visivelmente perturbada, a vilã fala enquanto é segurada por Samuel. Me deixa acabar com ela! Me deixa acabar com ela para a gente viver junto, Samuel! Ela não te merece! Não merece nem a vida que tem! Deixa eu acabar com ela! Pilar grita com a megera. Você vai pagar por isso, sua psicopata! Nesse momento, Zayla consegue se desprender dos braços de Samuel e tenta fugir de casa. Mas é surpreendida pela rapidez de Pilar, que mesmo esfaqueada e perdendo muito sangue, pega a luminária do criado mudo ao lado da cama e acerta em cheio a cabeça da megera, que cai no chão. Samuel consegue chegar a Zayla e amarra seus braços com um lençol. O músico aproveita que a bandida está imobilizada e sai em busca de ajuda. Ele grita por socorro e logo as autoridades são acionadas para irem ao local. Samuel faz um curativo para estancar o sangramento de Pilar e fica preocupado ao notar que a mocinha desmaiou. Pilar, fica comigo, Pilar! Eu te amo, meu amor! Você não pode morrer agora! As autoridades chegam. Pilar é socorrida e chega o momento de Zayla ser levada a encana. A cobra fala, sou uma enganação! Eu jamais machucaria alguém! Socorro! Me deixem ir! Samuel, você me paga! Você e essa médica de Araque! Samuel fica feliz com a prisão da psicopata e vai ao hospital junto a Pilar. Alguns dias se passam e logo a mocinha sai do quadro de risco e fica estável. Ao acordar do coma induzido, a médica agradece Samuel por tê-la salvado da morte e declara seu amor. Samuel, você é o homem da minha vida. Obrigado por tudo. Eu nunca vou deixar de te amar. E aí, telespectador? Você acha que Samuel deveria se casar com o Pilar? Eles deveriam ter um filho? Sim ou não? Vote abaixo nos comentários e continue assistindo mais uma notícia bombástica clicando no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Até a próxima! Tchau, tchau!